Olá alunos do YouTube, tudo bem? Hoje eu vim mostrar como eu personalizei o meu estojo escolar Então ele pode ser usado assim Ou se você colocar menos coisas, ele pode ser usado assim também Gente, eu amei o resultado e eu vou mostrar agora como é que ficou Veja lá Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Gostaram do meu estojo? Eu amei, gente! Estou completamente apaixonada por ele Aqui em Curitiba a gente chama estojo também de penal Então esse será o meu penal ou estojo, como diz no dicionário do ano Eu amei muito, 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 muito espero que vocês também tenham gostado Muito obrigada, gente, pelos comentários, por ter assistido até aqui E lembrem-se e lembrem-se que quanto mais pessoas souberem, certo? Conto com vocês para comentários, para clicar em gostei e para se inscrever no canal, certo? Um hiper beijo e até o próximo vídeo, tchau!